A expansão do cais e o aprofundamento na dragagem do canal de acesso ao porto de Paranaguá são duas melhorias consideradas essenciais e que vão impactar diretamente nos corredores de importação e exportação. As obras fazem parte do acordo de renovação do contrato de arrendamento do terminal por mais 25 anos, assinado em 2016. Graças a essa gestão, a esse governo que passou por Brasília e que tem feito aqui no Paraná a mão firme e forte da nossa governadora, nós estamos conseguindo realizar o sonho da economia do estado do Paraná. O investimento na dragagem deve ter reflexo na economia do estado. Por isso, o novo contrato já foi firmado para manter o serviço de aprofundamento pelos próximos cinco anos e garantir total efetividade. Cada centímetro que você consegue aprofundar, só no navio de contêiner, cabe nove contêineres a mais. Se você multiplica isso por quase dois metros, você vai ver o tamanho do carregamento. São quase mais de 1.500 contêineres a mais por navio. Faz com que o porto de Paranaguá permaneça no ranking nacional e internacional como um dos mais importantes portos da América Latina. 394 milhões de reais foram investidos pelo Ministério dos Transportes na obra de aprofundamento da dragagem. Os trabalhos começaram no início deste ano e estavam previstos para terminar em 2019, mas foram concluídos quatro meses antes. Eles aumentaram a profundidade desta área em aproximadamente um metro e meio. Assim, cada navio graneleiro vai poder embarcar até 10 mil toneladas a mais por ano. As dragagens que nós estamos entregando, essa daqui, é super importante para que a gente volte a ter competitividade, que o porto possa receber navios maiores, diminuindo o custo do frete, diminuindo o custo do Brasil e, claro, aumentando nossas exportações, trazendo mais competitividade para o produto brasileiro no mercado internacional. O cais de atracação de navios também passou por reformas. Agora tem quase 1.100 metros de extensão e 50 de largura, o que amplia a capacidade de movimentação em 60% e pode chegar a 2 milhões e meio de toneladas ao ano, um investimento aproximado de 115 milhões de reais. Tem todo um mapeamento, um planejamento do Ministério do Transporte para poder, pelo menos, dar uma reforçada no modal ferroviário e hidroviário agora, nos 10 próximos anos. Já tem um planejamento já desenhado no Ministério. Nós estamos fazendo as prorrogações, fizemos estudos hidroviários para poder também fortalecer as nossas hidrovias e já vamos ainda, nesse ano, editar algumas portarias para poder facilitar o transporte de cabotagem, para poder facilitar o transporte aqui na costa marítima.